A gente vai morrer Oh, a gente vai morrer Ah, é uma pica Não tem que morrer Não tem que morrer Não tem que morrer É uma pica morrer Ah, eu não tenho que morrer Ah, eu não tenho que morrer Se eu não que for a manjar é qualquer coisa a quarta Ok Se eu não vai ficar lá, não é lá Eu faço uma fonte